Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e não faça você mesma de hoje, vocês vão aprender a fazer uma sacolinha super linda e bem facinho de fazer e se você for novo aqui no canal e não é inscrito ainda, não esquece de clicar aqui embaixo em inscrever-se pra você não perder os vídeos que você tem toda segunda, quarta e sexta e pra não perder os vídeos que você tem aí no canal que você tem bastante coisa legal, tá bom? Beleza gente? Então vamos começar! Então pra começar você vai cortar no EVA da sua escolha o molde, esse molde eu tô deixando disponível pra vocês gratuitamente lá na minha fanpage, no meu site o link das minhas redes sociais sempre estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Também vou mandar o molde pra vocês lá no nosso grupo do Telegram, se você não participa do grupo ainda, eu também vou deixar o link aí embaixo explicando direitinho como participar, beleza? O molde já vai estar em tamanho real, então é só você cortar direitinho e agora você vai fazer os vincos, tá? Lá no molde eu já vou deixar escrito certinho todos os lugares do vinco, são quatro vincos no total, tá bom? É um aqui, outro aqui e dois aqui dentro. Como você vai fazer, ó? Você vai pegar a régua, vai posicionar no risco que tá lá no molde, que é pra fazer o vinco, que eu vou deixar anotado direitinho lá pra vocês Posicionou a régua, você vai pegar o palitinho de churrasco e vai passar o palitinho bem firme, tá bom? Pode passar umas duas ou três vezes assim até o vinco ficar bem certinho Então você vai fazer esse vinco aqui, depois você vai fazer desse outro lado e depois mais duas vezes aqui dentro, que é aqui, ó, nessas pontinhas aqui, ó, dessa pontinha aqui até essa daqui Aí você vai fazer o vinco bem certinho e desse ladinho aqui também, tá bom? Dessa forma vai ficar muito mais fácil pra você dobrar todas essas partes, tá vendo, ó? Você vai vir assim, dar uma apertadinha e aí o EVA vai dobrar bem certinho todas essas partes que você fez o vinco, tá bom? E agora você vai vir colando, ó, você vai colar primeiro um lado, então como é que você vai fazer? Você vai trazer essa parte aqui do meio pra dentro, aí você vai pegar essa lateral aqui, ó, colocar de um lado e essa outra lateral do outro lado Essa parte aqui que você vai deixar por cima é a parte da frente da nossa bolsinha, tá bom? Sempre a parte que vai ficar por cima aqui é a parte da frente Então você vai trazer esse daqui pra dentro, esse daqui você vai trazer pra dentro até fechar esse buraquinho que tem aqui no meio, tá vendo, ó? Fechou aqui esse espacinho, ficou certinho, você já pode levantar aqui e colar, tá bom? Vou colar aqui pra vocês verem Colei essa pontinha aqui, agora eu levanto essas duas pontinhas aqui de baixo, ó, e colo, tá bom? Prontinho, tá vendo, ó? Bem rapidinho você colou aqui uma lateral Agora, esse lado você vai fazer exatamente a mesma coisa Prestando bem atenção, ó, que essa parte aqui é a parte que eu colei por cima, certo? Essa parte aqui vai ser a minha frente Então esse lado aqui, essa parte também tem que estar por cima, tá? Eu estou colando com a cola instantânea, mas você também pode colar com a cola quente Você só toma bastante cuidado pra colocar pouquinha cola quente pra ela não ficar volumosa e pra não sair, tá bom? Pra o acabamento ficar bonitinho Então a parte de baixo da nossa bolsinha já está finalizada, tá vendo, ó? Super facinho Eu queria já pedir também pra você me seguir lá no Instagram Meu Instagram é arroba criatividade da D Então pra vocês não perderem todas as novidades, corre lá pra me seguir lá também, tá bom? O link também está sempre aí embaixo na descrição do vídeo Agora a alcinha da nossa bolsinha, você vai cortar Essas tirinhas aqui, ela tem 25 por 2 cm As medidas também vão estar lá no molde, tá? Aí no meu caso eu estou utilizando esse vermelho de bolinha branca Que inclusive eu adquiri lá na EVA Haiti O contato da EVA Haiti também sempre está aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Então como é que eu vou fazer? Como eu estou usando estampado, você pode usar até mesmo EVA com glitter se você quiser, tá? Segura aqui as duas pontinhas, ó Deixa a estampa virada pra você, tá vendo, ó? De frente Segurei aqui as duas pontinhas Aí eu vou passar a cola instantânea nas duas pontinhas Aí eu venho aqui na frente da minha bolsinha Coloco aproximadamente uns 2 cm lá dentro, tá bom? Ó, e colo lá na parte de dentro Vai ficar dessa forma Agora eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa Prontinho, a estrutura da nossa bolsinha já está finalizada, tá vendo? Ela fica super fofa Aqui você pode fazer a decoração da maneira como você preferir Você pode usar, por exemplo, uma lembrancinha de aniversário É só colocar o aplique aqui, ó, do tema do aniversário Fica super fofa Pode decorar com florzinha Ou pode deixar só assim mesmo se o seu EVA for já decorado Ou com glitter ou estampado Aqui eu trouxe uma sugestão também que é bem legal pra vocês, ó Essa parte aqui eu também vou deixar lá no molde pra vocês Então você vem aqui, ó, aqui à frente da minha bolsinha, certo? Que essas duas partes aqui estão por cima Então essa é a frente da minha bolsinha Eu vou vir aqui, ó, do outro lado E vou colar aqui mais ou menos uns 2 cm também, ó Vou pegar aqui mais ou menos a beiradinha uns 2 cm também E vou colar do lado de cá primeiro, tá bom? E aí eu vou trazer aqui por dentro, tá vendo, ó? E esse daqui vai ser o fecho da nossa bolsinha, tá vendo? Vai fechar aqui na frente Eu vou fechar utilizando um pedacinho de velcro, ó Eu cortei mais ou menos 1,5 cm de velcro, tá vendo? Aí eu vou aqui tirar as duas partes, tá vendo? Aí eu colo uma parte aqui bem na pontinha Aí eu venho aqui, ó, fecho do jeitinho que eu quero Vejo se tá certinha, tá vendo, ó? E aí eu venho e colo a outra parte aqui Mede primeiro, ó, vê onde vai ficar certinho E aí é só colar Prontinho! E agora a nossa bolsinha vai fechar assim, ó, com esse fecho Você pode fazer a sua bolsinha com mais cores também Por exemplo, você pode usar esse fecho, vamos supor, branco E as alcinhas brancas também, a sua bolsinha ficaria linda E aqui na frente você pode colar um detalhe também Um aplique, uma florzinha, o que você preferir Que no meu caso eu vou colar essa florzinha, ó Também vou deixar o molde dela pra vocês, tá? A florzinha que eu colei o meu olhinho aqui amarelo no meio Passo Cola instantânea Prontinho! É só um detalhe que deixa a nossa bolsinha super fofinha E aí dessa forma a nossa bolsinha está finalizada, tá vendo? Ela fica super linda e bem fácil e bem rápido de fazer Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, tá bom? Que é muito importante pra eu saber que vocês gostaram E não esquece de deixar também aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo nos grupos de artesanato, com as amigas arteiras Eu te agradeço muito! Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend